E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez eu não estou em Ilha Bela, estamos voltando aos pouquinhos para São Paulo, para a nossa realidade, para a nossa grande cidade. E hoje a gente vai em um evento que é maravilhoso, que acontece só uma vez por ano, que é a SP Arte. E eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Os ingressos estão esgotados, está lotado aqui, está parecendo que está bem bonito. Vamos lá! Logo na entrada já tem esses lounges gostosos para descansar. E agora vamos ao que interessa. Bom, a feira funciona assim. As galerias ficam localizadas tipo em boxes, assim. E aí você vai entrando e vai vendo os artistas que você gosta. Cada galeria tem um estilo seu, né? Faz uma curadoria dos artistas que expõe ali. E aí com o tempo você vai vindo e você vai vendo qual galeria você prefere. É um passeio muito legal. Olha o Gabinho, todo culto, vendo as obras de arte. E a Elie Zezé. Aqui temos uma obra que está rolando polêmica, que era a opinião de vocês aí embaixo. É da Beatriz Milhazes, super famosa, super badalada brasileira. E é uma obra inteira feita com sacola de plástico de compras. Conta para mim o que vocês acham. Aqui já levantou uma polêmica, já dividiu a opinião. Gente, aqui a gente tem um da Adriana Varejão. É o estilo que a gente gosta. E a gente vai perguntar o preço. Ele foi vendido em 15 minutos de feira, por um milhão de dólares. Conta para mim se esse vocês curtem. Esse aqui é da Beatriz Milhazes também. Aquele lá da sacola, mesmo artista. Só que esse já é o estilo mais clássico dela, né? Que usa bastante as suas bolas, as suas mandalas. E eu já gosto mais desse, devido àquele outro. E aqui o Gabriel falando que vai fazer obra de arte também. O estilo de obra de arte que eu falava o que faria. Faria essa, Gabi? Faria. Olha só, gente. Criadora e criatura. Arte contemporânea é isso. Cada um faz o que quer e agrada alguém, não agrada outro alguém. Vamos que vamos. Aqui a gente tem vários quadros dos dias. Que é um quadro em um estilo bem famoso. Que de cada lugar que você olha, ele vai mudando a cor, mudando o desenho. Porque ele tem uns relevozinhos, umas tirinhas de acrílico e cores de cada lado diferentes. Esse aqui lá do outro lado é super diferente. Ele é mais azul. Olha. Esse aqui é bem bonito, que a cor vai desfalecendo assim, né? Vai acabando. Ele também muda a cor. Esse tá com R$ 3,312 milhões de reais no Brasil. Gente, me ajuda. O Gabriel e o Rodrigo estão aqui após de mim, falando que dá pra fazer várias obras. Esses artistas vão fazer? Eles querem fazer as obras do Cruz Dias. Se o Rodrigo conseguir fazer, gente, eu vou ficar rica. E aí eu vou poder comprar esses quadros todos. Porque olha, tapa a base de uma fortuna. Aqui no pavilhão de baixo, a gente também tem um pouco de design. Tem bastante coisa diferente. Gente, eu sou maluca das cadeiras. Minha casa parece um showroom de cadeira. Então eu fico louca vendo essas cadeiras de design diferente, olha. Vocês gostam também? Gabinho, você gosta de cadeira? É a coisa mais linda. É lindo, né? Olha aquelas ali. Carinha de casa de boneca, bem vintage assim. Falando de design, coisas que a gente ama. Sérgio Rodrigues, uma peça original, essa peça é uma moleca. Ali tem Percival Laffer. Essas são vintas, são originais. Reformadas e lindas. E aqui são as contemporâneas. A gente tá apaixonado por essa daqui, olha. Que é do Marcelo Magalhães, uma peça única. Que ele faz com os troncos que nem encontra na rua, claro. Põe uma estrutura por dentro. E aí fez essa cadeira meio postrona. Vocês não acham, gente? Eu acho que é tão bonitinho. Gente, aqui temos um exemplo bem bom do que a galera fala que tudo pode ser arte, né? Cuidado o piso molhado, porque a arte é de gelo e tá se derretendo. Ó. A artista é Natália Braido e a obra chama 4 blocos de gelo e 1 montanha de sal grosso. Quero opiniões. Gabriel, com toda a sua cultura, Big Brother, cultura inútil, pop. Inútil não, pop, vai. Ele me ensinou agora que aqui tem uma obra de arte que virou um meme, uma frase da Fly, que virou um meme, que virou uma obra de arte. Olha isso. Ó. Vamos, galera, mulheres. Girl Power, né, Gabi? O que é isso? O que é isso? É um filme? Então é um meme. Fala pra mim se só eu sou a desatualizada ou se vocês também não conheciam isso. Quem é a pessoa que mais ama cadeira nessa feira, amor? Se deixar, gente, ele compra a cadeira. É porque também não tá barato, né? Graças a Deus, porque senão lá em casa não tinha onde ficar em pé, só sentada. O pessoal queria comprar a minha camisa, só que era uma obra de arte. Dá uma olhada. Não, gente, olha o estilo dele. Depois que ele voltou da ilha, olha isso. Mostra pro pessoal, mamão, o seu estilão. Ó. Camisa de bolinha com sua bermudinha branca e o seu tenis, que eu sou péssima, não sei o nome dos tenis. Agora, a partir de agora, esse vídeo tem altas chances de ficar bem animado, porque estamos os três quase em jejum e a gente resolveu passear tomando uma taceia de espumagem. Então vai começar a sábado agora, entendeu, Brasil? Vamos ver o que vai dar isso. Olha o outro lá, cheio de estilo, tomando sua tacinha e caminhando pela feira. Ora, os seus amigos chegaram, a gente já recebe eles com um welcome drink, porque a gente é desses, né? Vamos ver o que vai dar. E a gente tá em jejum. Meu Deus! Bebendo. Então essa feira vai começar a ficar bem animada. Não quer saber, vai comprar isso? O batista não vai ficar feliz. Vai, porque vai bebendo, vai ficando rico, né? Só que aqui tá tudo pra base de milhões, assim. Não, tem um vídeo de milhões. Agora a gente tá num pavilhão que são artistas mais novos, não tão celebrados ainda, então quem sabe a gente não sai daqui com um quadrinho pra casa. Presente casamento. Ó! Gente, aqui tem um artista que eu amo de paixão. Chama Giovanni Caramelo, ele é hiperrealista. Olha os detalhes dessa escritura. Olha, os pelinhos, assim, ó. Muito bem feito, gente. Tem os poros. É surreal. Esse eu não amo tanto. Esse é cerâmica, não é silicone. Mas esse aqui também é silicone. Olha isso. Conta pra mim se vocês teriam um desse na sua casa. Eu teria, gente. Gente, agora é um pouquinho bêbado já. O nosso artista aqui, ó, ficou mais ousado. Olha o quadro que ele falou que dá pra fazer. Olha isso. Visionário. Ele falou que dá pra fazer isso. Com couro. Ele não sabe nem onde compra o couro. Mas dá pra fazer isso. Com couro. Então vamos tomar nosso segundo drink. Gente, juro. Aquela taça tava tão cheia que eu já tô altinha. E eu tô há muito tempo sem beber também. Gabriel também tá bêbado já, não tá? Olha que gracinha. Bebedeiras à parte. Essa é uma galeria que eu amo em São Paulo. Chama Choque Cultural. Rafael Silveira. É um artista que eu gosto muito. Esse eu não conhecia, mas eu gosto também. E é uma coisa mais, assim, moderna. Moderna não. Mais contemporânea. Meio street art. Aqui eles têm esse lugar pra gente fazer foto. O Gabriel tá querendo tirar uma foto ali, ó. Bem blogueirinha. Eu gosto muito da Choque Cultural, gente. Ficava... Na época que eu fui, né? Porque eu tô há tanto tempo morando em Ilha Bela que eu nem sei mais. Ficava na Vila Madalena. Agora eu não sei mais onde fica. Mas procurem saber e vão lá. Porque a galeria é maravilhosa. Ó, ainda na Choque Cultural aqui a gente tem uma tela do Tec. Que é um artista argentino. Que inclusive eu tenho na minha casa uma obra dele também. Que eu adoro. Só que essa é muito grandona. A minha é menor. E com os detalhes... Com as pinturas mais pequenininhas. Essa é um rosto só. Gente, isso é um sonho de consumo. Todo ano que eu venho na ESP Arte tem essas árvores. E eu sou apaixonada... Olha isso. É escultura. Ela fica pendurada. Ela fica rodando. Eu sou muito apaixonada. Mas é sempre super caro. E a gente não tem. Eu tenho que fazer muito evento. Me contratem pra eu poder comprar uma árvore dessa pra mim. Porque olha, é muito maravilhoso isso. Gente, só corrigindo. Eu perguntei pro dono da Choque Cultural. Onde eles estão agora. Não estão mais na Vila Madalena. Agora eles estão na Sarutayá. Perto da Paulista. Vale muito a pena ir lá. Gente, agora essa é a galeria meu chodozinho. Que eu mais amo. Além de a gente ser amigo do Maluf. E a gente ser aqui. A gente já comprou algumas coisas lá. E ele tem crânio. Que é muito legal. Eu vim em estes países. Que faz as coisas. Gente, precisa ver de longe. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver. O rosto de uma mulher. Eu amo as obras que o Maluf representam. Aqui a gente tem o Scainoela. Que é um artista maravilhoso. E hip-realista também. Cara, as coisas que esse menino faz. Ele é super novinho. É super fofo. A gente conheceu ele. E conversou com ele uma vez. Num evento beneficente que o Maluf fez. Olha isso. Olha esse nível de detalhe. Desses poros e dessa pele. Esse menino é brilhante. Esse menino é brilhante. Sério. Um gênio. E aí estamos nós aqui bebendo, né? Tatá e Rodrigo. E aí vamos vendo tudo que tem. Aqui é mais parida. Esse é Gabriel mesmo. Mas aqui é mais Vinícius Parida. E muita coisa maravilhosa. Gente, esse é um artista que a gente é completamente alucinado, apaixonado. Que é o Vermelho. Ele infelizmente deixou a gente na pandemia. A gente tem uma obra dele em casa. E a gente acha que ele precisa ser celebrado. E lembrado porque ele é muito legal. Ele tem essas bonecas. Essas coisas que misturam os acessórios. Misturam umas coisas de metal. Umas coisas meio steampunk. Além dele ter sido uma pessoa incrível. Ele era vegano. Tinha um papo bom. Uma pessoa super calma. Então essa é um pouquinho da obra do Vermelho. Que tem aqui na Galeria do Maluf. Gente, eu não sei nem em qual galeria eu estou. Mas aqui a gente tem uma obra do William Lourdes. Que eu amo de paixão. Ele tem umas coisas muito legais. E até então eu só tinha visto pinturinha dele. Mas essa daqui tem essa esculturinha. Tudo muito pequenininho. Olha o tamanho. Gente, a bêbada é pra taça, né? O caramba foi a taça. Mas olha o tamanho da pessoinha com relação à taça. Olha o nível de detalhe disso. Amo de paixão. Aqui tem mais uma obra do William. Olha, ele está dando zoom para a gente ver a riqueza de detalhe. Porque tem poá até no sapatinho dela. E não dá para ver a olho nu, cara. É um negócio muito louco. E eu amo. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Super animado. Olha como estamos. Fora as taças que estão guardadas com os amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a SP Arte com a gente. Foi muito legal. Está sendo muito legal. Mas agora a gente vai sair para jantar. Quem sabe eu não faço mais um vídeo do restaurante para vocês. Bom, se inscreve aí embaixo. Comenta se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.